Bem cá, você tá sabendo que Santos tá concorrendo a um dos principais prêmios de turismo do país? E você pode ajudar a ganhar votando muito pela internet no prêmio Top Destinos Turísticos 2022. Santos tá concorrendo em três categorias, turismo cultural, turismo de negócios e eventos e turismo de esportes. Ó, pra você entender, essas três categorias têm relação com esses grandes eventos aí. Agora que você já sabe tudo, dá uma olhada como é fácil votar nas três opções logando pelo Facebook. É só acessar www.votetop.com.br. Vai clicar em Vote Agora e em seguida, logar no seu Facebook. Depois, é só votar nas categorias que Santos tá concorrendo. Bora votar muito pra Nota Santos ganhar o prêmio Top Destinos Turísticos 2022! Top Destinos Turísticos 2022!